Opa! Se fosse resolver Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou ver Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Eu vou pensar que é festa Vou dançar Eu vou contagiar Diversos corações Com minha eufonia E a amargura E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Me amar A amargura e a amargura E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Come uma outra folia Terra cardeofor , e a amargura E a amargura Dá para você Eu vou imaginar BAM A amargura E a amargura Amém.